É um prazer enorme Estar aqui com vocês Receber colegas Do departamento Do PPGL Como Mônica, Rose Ex-alunos E ver tanta gente do Brasil inteiro Da África Eu vi aqui um do México Nem sei se eu vou dar conta de ver todo mundo Mas é um prazer enorme Estou muito feliz de estar aqui E agradeço Ao Alisson De Tino Socorro Cláudia e Lorena Por me fazerem companhia Porque também tenho uma participação Muito importante nesse trabalho Eu pediria que vocês Lessem mais Não sei se eu vou Falar tudo que está Na apresentação Porque o tempo é curto A gente tem que dividir Eu vou contar a partir de agora 10 minutos Espero que eu dê conta Então, eu vou fazer mais uma apresentação Considerando essa questão Do alcance da linguística E de um panorama Explorando mais a questão Da política Linguística E de análise do corpus Então, eu começaria Professora Maria Elis Deixa eu atrapalhar você bem rapidinho É só para pedir Para você me avisar Quando for para passar os slides Ah, tá É porque eu estou olhando pelo meu Como é que a gente faz Pronto O pessoal diz No primeiro slide No próximo slide Que aí eu vou passando Ah, tudo bem Então, no primeiro slide Intitulado Conhecimento intuitivo Sobre a língua É só para lembrar Que todos os falantes Mesmo os não escolarizados Desenvolvem conhecimentos Epilinguísticos E metalinguísticos Que se manifestam Em percepção sobre a língua Todas as pessoas Sempre têm Algum julgamento Sobre a língua Julgamento de certo Errado O sotaque Mais ou menos bonito Mais ou menos prestigiado Lembrem, por exemplo Que os apresentadores De televisão Têm uma fala Quase sem sotaque Porque Exige que Apague marcas regionais Tem percepção Sobre o vocabulário Antigo, regional Ou popular Que são em geral Representados De forma humorística Em charge Memes e vídeos Nas redes sociais Um dos mais famosos Suricato Ceboso Até a Luísa Professora da UES Fez um trabalho Sobre aquelas Frases Do suricato Ceboso Em seguida O próximo slide Vamos explorar Essa questão Da percepção Sobre a língua Que decorre De crenças E atitudes Que são adoramentos Constitutivos Da identidade Linguística Dos falantes E diferenciam Regiões dialetais Modeladas Pelas instituições Sociais Só para dar um exemplo Uma pesquisa Realizada por Freitag De 2015 Freitag e outros Sobre a percepção De brasileiros Ela descobriu Constatou Que a fala No Nordeste É considerada Desleixada Arrastada Cantada Crua Assim Pestia de gírias Então Percebe-se Que há De fato Até um preconceito Em relação A fala Nordestina Então Isso vai Constituindo Crenças E atitudes Que se refletem E acabam Constituindo Política Linguística Que é um tipo De intervenção Humana Sobre as línguas Como Calvé Trata Nessa sessão Do CELIN Nós vamos ter Mais duas apresentações Da Socorro Cláudia E da Lorena Que vão tratar Dessa questão Das crenças E atitudes Mas só antecipando Essa questão É muito relacionada A um dos aspectos Um dos componentes Da política Linguística De uma comunidade De fala Na perspectiva De Spolsk 2004 Que mostra Que essas crenças E quaisquer Atitudes E esforços Específicos No sentido De modificar E influenciar Essas práticas Elas acabam Gerando Intervenção Ou planejamento Ou gerenciamento Linguístico Que fala De gestão Sobre a língua No próximo slide A gente já vai Tratar Da questão Do conhecimento Científico Sobre a língua Que aí é Que entra A pesquisa Que é a forma De você obter Conhecimento Gerar conhecimentos Científicos Então Um dos Instrumentos Mais comuns Um dos recursos Mais comuns Utilizados Nas crenças Linguísticas É o corpus Só lembrando A gente tem Uma área Que é a linguística De corpus Que é uma área Nova Que está se desenvolvendo Muito fortemente Graças às tecnologias De informação Mas Nós encontramos Corpus O uso de corpus Desde o século XVIII E o século XIX Um dos casos citados É o vocabulário Português e latino Elaborado pelo padre Rafael Bluto E publicado Entre 1712 E 1728 Todas as áreas A linguística Trabalha com corpus Podem trabalhar Com corpus Dialetologia Com os atos Linguísticos A sociolinguística Com pesquisas Mais inspiradas Em Labove A linguística Aplicada Enfim Como vocês estão vendo Aí E outras ciências Como a psicologia Pedagogia Enfermagem Medicina As pesquisas Agora Tem se realizado Muito Com a área De corpus Então O que é um corpus O Alisson Vai tratar disso Mais especificamente Mas só adiantando É uma coleção De documentos Que é orais Gravados Ou transcritos Que é escrito Que é orais Escritos De acordo Com o tipo De investigação Pretendido E aí Eu amplio Isso aqui Porque nós Estamos usando Muitos corpus E eu vou usar Córpora Como no plural Córpora É tirado da internet De memes No PPGL mesmo Nós temos Pesquisas Dissertações Baseadas em corpus Coletados na internet Memes Também Usado também No Facebook A internet Tem fornecido Muitos dados Eu já falei Da linguística De corpus Então Para que Constituir Um corpus Primeiro Para poupar tempo Porque a construção De um corpus Não é uma tarefa fácil E demanda muito tempo Para vocês terem Ideas Desses corpus Que nós vamos falar É pesquisa Que dura cinco anos Oito anos Ou mais É para servir De suporte A pesquisas linguísticas E tem aí Uma característica Que é o do reuso Permitir a comparação Entre diferentes Amostras de fala E garantir a validade E a representatividade Dos dados No próximo slide Então Eu mostro Córpora Disponíveis Na UFC Há outros Mas eu vou falar Apenas daqueles Que eu Organizo Então nós temos Um grupo Que é o chamado Grupo Profala Que é coordenado Por mim Com a participação Da professora Socorro Aragão E vários outros Que vão entrando E alguns vão saindo Porque já faz algum tempo No momento Tem o Alisson A Lorena Participando Eu convido Já Quem quiser Recebemos vocês Com o maior prazer Então Esses Coopres Estão disponíveis E podem Ser utilizados Por alunos De graduação Para fazer algum Trabalho De administração Científica Mestrado Doutorado Pós-doutorado Pesquisador No mundo inteiro Uma pessoa De Angola Pode usar Nós temos dados De Angola Nós ficaremos Muito felizes Se vocês usarem Então Nós já temos Teses E dissertações Feitas com base Nesses dados E também Trabalhos De iniciação Científica Artigos Apresentados Em congressos Nós temos um livro Em preparação Enfim É um dado riquíssimo Os Córpora Do Profala Poderia falar De quatro O português Fala em Fortaleza Que é um corpo Desorganizado A partir das Agravações Do projeto De alertas sociais Da cearense Que foi publicada Em livro Em 1996 Mas eu estou Tentando disponibilizar Também No site Recentemente Foi defendida Uma dissertação Com dados Desse projeto O português Falado No Ceará Também Com um banco De dados Cujas transcrições Estão disponíveis Os áudios Nesse momento Não estão Mas estarão O português Falado Nos países Africanos De língua Oficial Portuguesa Portuguesa Falope No Timor-Leste Que é um corpus Que está disponível No site Profala Com som E Algumas Transcrições E o português Que eu diria Até É um outro Corpus Que é o português Falado Falado O português Falado Com dados De professores De três Países Então É Esse projeto Tem por objetivo Maior Constituir E disponibilizar Um banco de dados De entrevista Com falantes Oriúntes Falope E do Timor-Leste E possibilitar Pesquisas Sobre português Falado Nesses países sobre aspectos funéticos-lexicais, morfocintados, semânticos pragmáticos e discursivos da língua portuguesa, numa visão sociolinguística. Geolinguística permite também discursivo, porque nós temos questionários metalinguísticos, questionários pragmáticos, que permitem análises também discursivas. Esse material é proveniente de entrevistas com jovens residentes no Ceará, na cidade de Fortaleza, em Redenção, que são estudantes ou do PEC-G, no caso da UFC, ou estudantes da Unilab, na sua maioria. E, no caso, professores de Angola, Guiné-Bissau, Santo Ney e Príncipe. Os documentadores, que é o nome que nós damos às pessoas que fazem as entrevistas, professores e pesquisadores de pós-doutorado do nosso programa, e bolsista também de graduação do Profala. Vou falar rapidamente da situação de língua portuguesa, portuguesa nos faló, porque nos motivou a fazer essa pesquisa, é que a língua portuguesa nos faló é falada principalmente pela população urbana, em contraste, por exemplo, com o estatuto que assume as línguas autóctones, o crioulo guineense, o cabo-verdeano, por exemplo, que são línguas de interação e que marcam a identidade étnica do falante. O Diotino vai falar mais especificamente sobre esse assunto. Ele que é de Cabo Verde e conhece isso mais do que nós. Então, decorrente dessa situação, o corpus possibilita estudos comparativos relacionados a outras variedades da língua, não só dentro do Brasil, como o português do Ceará, mas entre o Brasil e as outras variedades do português, não só na América, na Europa e na África, na África e no Timor-Leste. As variáveis que nós consideramos foram variáveis diatópicas, e aí já o próximo slide, que o Camilo esqueceu de falar, diatópicas que se referem ao lugar, que são considerados os países de origem dos entrevistados, diagenéricas, de acordo com o sexo do informante, e diacrônicas relacionadas com o tempo. Nesse caso, nós consideramos tempo de permanência no Brasil, que são, no caso dos estudantes, mais de seis meses no Brasil e menos de seis meses no Brasil. No caso dos professores, essa variável não foi considerada, mas foi considerada a idade. Então, com relação às entrevistas dos professores, nós temos de Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Vocês, então, puderam obter mais informações no site do Profala, eu acho que vocês já viram aqui atrás, quando eu passei até aqui, profala.ufc.br. E aí eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, fico disponível para as perguntas, e já podemos passar para os nossos próximos palestrantes. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Estou muito feliz por estar aqui. Pronto, Maria Clara. Pronto, pode tomar o turno da fala, a próxima participante. Camila, você tem os slides aí para passar? É do... Ah, do Alisson. Isso. Só um minutinho, Alisson. Então, eu passo a... Muito obrigada. Obrigada a vocês. Espero que eu não tenha currido muito, né? Não. Meu, Alisson já ligou o microfone, eu vou desligar o meu, tá bom? Tá. Tá bem, você. Vou desligar o meu também, então. Pronto. Alisson, vou só pedir para terminar quando for para passar. Tá bem, Camila, obrigado. Tá finalizando bem, viu, Camilinha? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Maria Mies pelo convite de participar dessa palestra e de informar que o objetivo de eu participar é mostrar um pouco do que é a linguística de corpus e como se trabalhar com o corpus. A minha experiência com o corpus, ela começou no meu estudo de doutorado, porque eu estudava a questão da pronominalização em português, mas precisei de um corpus, na verdade, de mais de um, que é quando a gente chama de corpo oral linguístico, e pensei em algum momento até em construir um corpus. Frente a essa necessidade de observar como que acontece toda a dinâmica de se encontrar corpo oral linguísticos, eu comecei a me perguntar como que se constrói, quais são os disponíveis e os tipos. Então, a ideia é justamente mostrar isso. Para quem está começando um pouco na área, o que é de fato a linguística de corpus. Camila, pode passar, por favor. Bem, a linguística de corpus ocupa-se da coleta e da exploração de córpora ou conjunto de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Como tal, dedica-se à exploração da linguagem por meio de evidências empíricas extraídas por computador, ou seja, a gente lida, de fato, com textos autênticos que foram proferidos em contextos reais de uso, em contextos autênticos, e eles são transcritos para computador. Como a professora Maria me disse, a linguística de corpus é tida como recente, mas a ideia de construção de córporas é uma data desde o século XVIII. Então, antes de ter os córporas computadorizados, nós tínhamos em outros formatos. Mas a ideia de construir córpora é sempre ter um extrato da língua ou de uma variedade linguística com o qual a gente possa fazer análises em busca de certas evidências empíricas. Camila, pode passar, por favor. Quais são as características de um córpus? Bem, segundo o McEnery e o Wilson, a gente tem que levar em consideração quatro pontos para dizer que existe, de fato, um córpus. Deve levar em consideração a amostragem e representatividade. Tem de ser de tamanho finito. Atualmente, é considerado um córpus estando no formato eletrônico e ele deve servir como referência padrão. O que cada uma dessas coisas quer dizer? Bem, a amostragem, ela deve ser um extrato suficiente de uma língua ou de uma variedade linguística que se quer analisar para se obter o máximo de representatividade desta mesma língua ou variedade. Ou seja, a gente tem de levar em consideração que quanto maior, em termos de quantidade de material linguístico, mais representativo ele pode ser de uma língua ou de uma variedade. Mas isso também deve ser levado em consideração que o córpus, ele deve ter um tamanho finito. Ou seja, eu posso ter um córpus de 20 entrevistas, se for do tipo de córpus oral, ou eu posso ter em um bilhão de palavras, por exemplo, se for um córpus de escrito. Sempre tem de ter um tamanho finito, porque ele nunca vai representar a língua como um todo. Mas ele sempre tem de ser extenso e bastante robusto para que você tenha uma representatividade maior. Ou seja, a possibilidade de você encontrar ocorrências da língua a partir daquela forma de amostragem é bem maior. Um exemplo seria você ter a palavra como, que ela serve tanto como preposição ou como também serve como a primeira pessoa, o verbo comer, por exemplo. Então, o ideal de um córpus que seja representativo é que você tenha tantas entrevistas que as duas formas possam acontecer. Para que a partir de então você consiga ver que representativamente ele tem todas, ou o máximo possível de variações encontradas naquela língua. Ele deve ser no formato eletrônico, porque, como já foi dito, antes eles eram armazenados como textos impressos. Muitas vezes foram publicados no formato de um livro. Porém, com a ideia e com a concepção moderna de um computador pessoal, de um computador de trabalho, ele passou a ser melhor compreendido e usado no formato de computador. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a manipulação e a pesquisa acontecem de forma mais rápida e porque é facilmente enriquecido. Porque uma vez que o córpus está fechado, ele pode sim ser aumentado. Isso vai depender muito da coordenação do projeto. E o que significa ser referência padrão? Bem, um córpus, ele é dito que é padrão, quando ele pode ser reotimizado. Apesar de um córpus ser construído visando pesquisas específicas, ele deve ser sempre reotimizado, deve estar sempre disponível para reotimização. Isso é um ponto, porque, segundo Sardinha, se o córpus não estiver pronto para reuso, você não vai poder fazer generalizações sobre a língua, mas somente sobre uma pesquisa. Então, acaba meio que perdendo a validade científica, entre aspas. Na internet, você encontra alguns corpos que você não tem contato de reuso, mas entrando em contato com o pessoal que é responsável, eles passam sim. Camila, pode passar, por favor. Levando em consideração o corpus oral, como é construído um corpus oral? Bem, a construção de um corpus deve ser previamente planejada para que o resultado seja considerado como cientificamente adequado. E ele deve passar por quatro etapas. Planejamento, coleta, transcrição e disponibilização. A fase do planejamento, que é a primeira, quando você idealiza o corpus, implica em decidir os tipos de inquéritos que serão coletados, as perguntas que serão feitas pelo pesquisador ou entrevistado, por meio dos questionários, e o tempo a ser empregado nas atividades a serem desenvolvidas, desde a coleta até a disponibilização. É nessa fase que é importante que o pesquisador ou idealizador do projeto do corpus tome decisões sobre os inquéritos, para saber se as entrevistas serão como o DID, que é o diálogo entre entrevistador e informante, ou como o D2, que são os diálogos entre dois informantes, por exemplo. Esses não são os dois únicos exemplos de diálogo. Existem outros tipos e eles são definidos a depender do objetivo de cada pesquisador para a sua construção de corpus. Camilo, pode passar, por favor. A fase da coleta envolve dois pontos principais, a procura dos informantes e as gravações. Com relação à procura dos informantes, é interessante lembrar que muitas pesquisas de corpus oral são pautadas em questões baseadas na sociolinguística, então você leva em consideração idade, sexo, escolarização, local de vivência, se a zona rural, zona urbana, o que às vezes não é levado em consideração no corpus escrito. Mas quando eu falo do corpus oral, essas questões devem ser sempre levadas como ponto de partida. Além disso, na fase do planejamento você já tem que ter decidido questões como o corpus será de conversação livre ou de tarefas comunicativas, a gravação ocorrerá durante uma semana, uma situação comunicativa programada, você já acertou com o entrevistado, ou durante uma situação em que o informante não sabe que sua produção está sendo gravada. Algumas pessoas defendem, alguns pesquisadores defendem que é melhor que a pessoa não saiba o que está sendo gravado. Outros já defendem que é melhor quando é programado, porque a pessoa já vai se preparando, mas outros dizem que ela se monitora mais. Então isso é uma questão muito da pesquisa, do que você busca. Então é uma questão que cabe ao pesquisador, ao construir o corpus, ao idealizar o corpus, decidir. E por fim é preciso saber, devemos intervir ou não durante a gravação. Além disso, para a fase de coleta, lá na fase de planejamento, você já deve ter previsto que alguns problemas técnicos podem surgir. Por isso é ideal que você porte mais de um gravador e sempre levar em consideração o local onde estão sendo gravadas, porque é necessário estar atento a possíveis ruídos ou interferências que possam atrapalhar na compreensão da fala para a fase de transcrição. Porque na fase de transcrição, um dos pontos é conseguir mostrar, entre aspas, fielmente o que foi dito. Camila, por favor, pode passar. Na fase de transcrição, é preciso levar em consideração que existem três tipos. A transcrição fonética, a transcrição fonológica e a transcrição ortográfica. Elas podem ter ou não relação com o documento sonoro e também podem ter relação ou não com os espectros acústicos. É necessário otimizar certas convenções destinadas à transcrição de fenômenos ligados ao caráter pragmático da situação conversacional, tais como entonação, autocorreções, pausas, trocas de turno, simultaneidade das falas, alongamento de vogais, truncamentos bruscos, entre outros fenômenos ligados à comunicação interpessoal. Isso é um ponto que quando uma pessoa que não tem muito contato com a linguística de corpos começa a ver inquéritos de corpos oral, fica em dúvida. Porque, em geral, os corpos, quando são transcritos, ou os corpora, como preferir, quando são transcritos, eles têm novos códigos que são construídos a partir de convenções, que em alguns casos são convenções bastante otimizadas, em outros é o próprio pesquisador que faz. mas você vai encontrar, dando um exemplo bem genérico, uma frase em que você vai ter reticências, que realmente implique que a pessoa continuou falando, e apenas pensou, e continuou sem proferir oralmente, e você vai encontrar, por exemplo, reticências dentro de colchetes, que lá, nos documentos do pessoal do grupo, que fez o corpos, vai te explicar que aqui, na verdade, é uma perda de fala, que por algum motivo a pessoa não compreendeu o que foi dito e por isso não conseguiu transcrever. Isso são certas convenções que devem ser sempre levadas em consideração para que seja o mais próximo possível do que de fato foi escutado no áudio gravado. Outras informações periféricas devem ser observadas, como anteriormente dito, o papel dos interlocutores, as características do informante com relação à idade, sexo, nome e profissão, os gestos e os ruídos produzidos durante a interação. Além disso, é interessante nomear e acrescentar códigos para encontrar os documentos estocados. Nesse ponto, segundo Sardinha 2004, algumas pessoas dizem que quando se constrói um corpos, você faz uma primeira análise durante a fase da transcrição. Essa chamada análise, na verdade, é uma questão de documentação, porque é necessário que você coloque os títulos para cada inquérito. Vamos dar um exemplo. você vai criar códigos como Runger, 33 anos, Zona Rural, etc. Porque leva-se em consideração que o nome não vai aparecer. Então, essas questões que são, de fato, para que você encontre documento e reconheça, devem ser também colocados na época da transcrição. Pode passar, Caminho, por favor. A disponibilização do Corpus, desde o final dos anos 60 até meados da década de 90, eles eram disponibilizados impressos, geralmente em formato de livros ou teses. Um exemplo que a gente encontra de livros ou teses, a professora Maria Mir já até citou, é um livro intitulado A Linguagem Falada em Fortaleza, Diálogos entre Informantes e Documentadores, de autoria da professora Maria do Socorro da Silva Aragão e a Maria Mir Soares, daqui da UFC. Você tem lá entrevistas de fala do pessoal de Fortaleza e você encontra um Corpus que ainda não está disponibilizado na versão digital. porém, como eu falaria anteriormente, levando em consideração a popularização do computador, os Corpus têm sido amplamente disponibilizados computadorizados através de sítios na rede, a fim de facilitar o acesso, que pode ser gratuito, sendo necessária a permissão do grupo de pesquisa ou podem ser pagos. Geralmente fica aquela dúvida, quando é pago, é caro? Geralmente não. Os Corpus estão disponíveis no valor e isório, que é, na verdade, apenas para manter certos grupos. Alguns grupos de pesquisa no Brasil disponibilizam dados de córporas linguísticos, como, por exemplo, o grupo Profala, que é da UFC, e o grupo GEO, que é da PUC, que é o grupo do professor Sardinha. São diversos os projetos disponíveis com córporas orais e ou escritos, como, por exemplo, o projeto Linguateca, o projeto Lace Web, que é do pessoal da USP, e o projeto do Corpus Brasileiro, que é do pessoal da PUC. Caminho, pode passar, por favor. Um exemplo de corpus online disponível e gratuito que a gente tem é o do grupo Profala, coordenado pela professora Mariana Soares, como ela já falou anteriormente, que, no nosso grupo, o objetivo era implantar um sistema baseado em tecnologia da informação para análise e aplicações à língua falada e ao discurso, sendo possível que pesquisadores façam uso dos programas específicos para análise de diferentes aspectos da linguagem, como os programas para análise de unéxico e terminologia, como o Toolbox e o VARBRU, que é mais conhecido para análise de variação linguística, além de outros ferramentas e softwares. A ideia do grupo também é permitir o acesso dos arquivos em áudio, disponibilizados online, para que os pesquisadores realizem estudos históricos e comparativos da língua portuguesa, nos seus aspectos fonológicos e intuacionais, morfológicos e lexicais, sintáticos, semânticos e pragmáticos e também sócio-discursivos. É bom frisar que por ter o formato em áudio, a gente tem uma outra forma de fazer análise linguística além da forma de transcrição. É importante levar em consideração que a maioria dos corpos que estão disponíveis estão disponíveis apenas em transcrição. A gente aqui tem o formato em áudio também. Pode passar, Caminho, por favor. Como a professora Maria Nguia disse, pode-se dizer que existem quatro corpos córpora dentro do grupo Profala. Eu destaquei dois grandes projetos, porque se você entrar no site do Profala, você vai encontrar na barrinha do lado esquerdo os dois projetos. Dentro dos projetos você encontra os córpora. Você tem um projeto português falado no Ceará. Nesse projeto foram comentados dados em cidades da região do Cariri, especialmente em Barbaga, Nova Linda, Juazeiro, Vazia Grande, Altaneira, Mauriti, Cariluaçu e Brejoção. O corpos como um todo é constituído de 190 inquéritos etiquetados de acordo com o sexo, idade, escolarização e zona de residência, se a pessoa vivia em lugar de zona rural ou urbana. Os áudios desses inquéritos totalizam 85 horas e os inquéritos são constituídos por diálogo entre documentador e informante. Pode passar, Caminho, por favor. O segundo grande projeto é o projeto português falado nos países africanos de língua oficial portuguesa. Nesse projeto foram coletados dados conformantes nativos de países africanos nos quais a língua portuguesa é oficial, sendo levada em consideração a faixa etária e o período de estradia do informante no Brasil. O corpos é composto no total de 120 inquéritos com as seguintes variantes. 20 inquéritos de Cabo Verde, 20 inquéritos de Angola, 20 de Guiné-Bissau, 20 de Moçambique, 20 de São Tomé e Príncipe. Além dos países africanos, é possível ter acesso a variantes do português falado no país asiático do Timor-Leste, também com 20 inquéritos. E assim como no projeto anterior, os textos estão disponíveis no formato transcrito e em áudio gravados que podem ser encontrados no site do Profala, que é profala.ufc.br. Apenas para destacar e finalizar, eu quero falar que foi comentado aqui apenas a ideia da construção de um corpus oral, mas na internet você encontra diversos corpos escritos e a forma de estocar os corpos escritos é um pouquinho diferente. Então, se for o caso de uma pesquisa que queira tratar sobre a constituição de um corpus escrito, é preciso ver outras pesquisas sobre. Nas referências, Caminho, pode passar, por favor. Para quem tem interesse sobre corpura escrito, você pode pegar essa primeira referência da professora Sandra Maria Luizio, que é uma trata justamente da construção do corpus um laço web do pessoal da USP, que é um corpus totalmente disponível. Na verdade, é um projeto que é constituído por seis corporas e você vai ter acesso às formas escritas, todas transcritas lá nos textinhos, tá bom? Por hoje é isso e eu agradeço. Boa noite, obrigado. Nós que agradecemos, Alison, a gente já pode passar a fala para o próximo palestrante, pode tomar o turno da fala. Diotino, é você. Olá, boa noite. Boa noite, Diotino, estamos vendo e ouvindo bem. Bom, que bom. E, bem, eu gostaria de agradecer primeiramente à professora Maria Elias pelo convite e estou muito feliz por estar nesse evento aqui e interagindo com vocês, né, assistindo também. Bem, eu vou falar sobre políticas linguísticas para a língua portuguesa nos faló. bem, no, na primeira parte do slide, no primeiro slide, bem, eu vou dar alguns exemplos mais relacionados a Cabo Verde, eu sou cabo-verdiano, eu estudei lá, então, a minha experiência, tá, mas, então, muitos exemplos eu vou, eu vou especificar o caso de Cabo Verde, certo, e, bem, os estados, eu gostaria de falar um pouco sobre, né, nesse primeiro momento, sobre as políticas linguísticas, as políticas linguísticas e o planejamento linguístico no sistema colonial e pós-colonial nos países africanos na língua portuguesa e também o status sociocultural e político das línguas nacionais. Então, em vários, em vários países africanos, não só dos palotes, então, a gente teve um momento que é semelhante, né, sobre a questão da, da imposição da língua e, e as línguas nacionais, muitos chamam de línguas nativas, então, foram proibidas, então, a língua portuguesa já teve, teve esse espaço, e, ainda que, após o, concluísse o sistema colonial, assim dizer, e, que foi em mil e, a maior parte dos países, dentro do palote, em 1974, 1975, então, a gente vê que a língua portuguesa ocupou logo um espaço de língua de prestígio, então, o ensino, né, que seguiu um sistema, um sistema advindo do colonialismo, então, o, a escola é um espaço que promove a língua, a língua portuguesa, então, ainda na minha época, né, que eu fiz, tanto o ensino fundamental, o ensino médio, e, na minha experiência, a língua portuguesa era obrigatória em sala de aula, agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, os documentos sempre dizem que a língua portuguesa é língua da escola, mas é importante especificar que os alunos não interagem entre si, né, em português, nem se for falar, tipo, em voz alta, ou se for falar, se direcionar ao professor, nem tirar dúvida, qualquer coisa, então, o aluno fala em língua portuguesa, mas se eu falar com o meu colega do lado, ei, usando a língua portuguesa, ele vai achar estranho, então, assim, a língua portuguesa não assume um espaço afetivo, por assim dizer, né, então, ele tem um espaço, ao mesmo tempo que ele é mais para um espaço de formalidade, ao mesmo tempo que ele lua de prestígio, então, por outro lado, a língua portuguesa e, por assim, a gente sempre diz, não traduz a nossa, né, eu estou falando de cabo verde, a nossa cabo-verdianidade, né, então, eu não vou falar com um amigo, com alguém, em momento algum em português, a não ser que tenha um falante, uma pessoa que não entenda a língua portuguesa, então, bem, eu tenho que ser breve, eu tentei recortar aqui o máximo possível, bem, então, em vários países da África, também, a gente, outros países da África, e, mas a gente vai especificar aqui os calor, então, a gente, a língua portuguesa, né, a gente está ganhando espaço cada vez mais, então, eu vou especificar talvez a possível causa disso, e vamos ver o próximo slide, o próximo slide, por favor, então, assim, eu coloquei aqui esse quadro, e aqui, o total de população, a gente vê línguas, aqui, aqui o objetivo, eu coloquei os dados, e do mesmo período, praticamente, né, de cerca de 10 anos atrás, mais a realidade linguística, em termos de diversidade, e é a mesma, agora, assim, pela dificuldade de encontrar os dados de alguns países, né, frente a algumas questões, de, de, de algumas questões, né, e eu acabei usando esse, esse aqui, que coloca já o, o mesmo período, para, como a questão mais correspondente, mas, então, apesar dessa diversidade linguística, né, nos países, nos falores, então, a gente vê que essas línguas têm perdido o espaço, né, por exemplo, e, a nova geração, as novas gerações, por assim dizer, do de Angola, do de Angolanos, você, você pergunta, né, algo, ah, fale uma frase na tua língua, aí, e uma dessas línguas, por exemplo, com que mundo, que Congo, então, ele não vai falar, ele não sabe, porque ele, ele, nasceu logo, o primeiro contato que ele teve com a língua portuguesa, então, até no, na apresentação da professora Maria Elias, como ela citou, que é bem frequente essas línguas, né, serão utilizadas mais, né, elas sobreviveram mais no, no, nas zonas rurais, bem, no próximo slide, eu vou falar, e vou continuar falando de uma forma mais específica, que é sobre situação linguística nos países de língua oficial portuguesa, né, então, a gente tem implementação do português como língua oficial, que foi regida pela constituição de cada um dos países, língua portuguesa é língua utilizada em qualquer documento oficial, a língua utilizada no ensino, ok, e, então, a gente vê uma, nesses países, né, os paloc, a gente vê a questão do multilinguismo ou de bilinguismo, a maioria é multilinguismo, cabo-verde, por exemplo, é, né, praticamente uma exceção, né, de bilinguismo, tem a língua crioula, crioulo-cabo-verdeano, no caso, e a língua portuguesa que é a língua oficial. E, a questão da diglossia, é importante, é importante mencionar, né, porque quando a gente fala de políticas linguísticas, o contexto bilíngue ou multilingue, então, esse contexto surge, porque, refere-se a um contexto em que duas línguas, né, são utilizadas, mas uma é considerada de língua de prestígio, ok? Apesar do dia a dia, por exemplo, em vários países, né, decorrem, as pessoas utilizam a língua materna, mas, a que é considerada a língua de prestígio é a língua portuguesa. Bem, o quarto ponto é que português como a língua de prestígio, né, o que eu acabei de falar, resultado das políticas e planejamento linguístico impostos pelo sistema colonial. E, o último, política linguística é a determinação, né, que só, a professora Maria Elia já tinha mencionado isso, que é a determinação das grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade. e o planejamento linguístico é a sua implementação, né, citando aqui o talvez. Bem, no próximo slide, bom, eu tinha falado que a escola é como um mecanismo, como um sistema que acaba amplificando essa questão da língua portuguesa. eu coloquei aqui a taxa de alfabetismo nos faló, né, para que a gente tenha essa ideia, porque, assim, em vários países, né, pelo menos a maior parte dos países africanos, você vê o seguinte, quem não vai à escola não aprende a língua oficial. A língua oficial é aprendida na escola. No caso, eu, o primeiro contato que eu tive com o português foi ir na escola. Então, quem não vai à escola não tem acesso a essa língua, que é a língua do prestígio, né, de uma certa forma, e você passa a ser reconhecido pelo outro através da linguagem, por assim dizer. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, e eu vou abordar até a questão da escorialização. a gente vê, por exemplo, que a língua, as línguas nativas, as línguas nacionais, elas têm se tornado cada vez mais a portuguesada. Então, a gente tem visto essa influência da língua portuguesa sobre as línguas, as línguas maternas, né? Então, a língua portuguesa é língua que é como se, para que você assumisse o peso da civilização, isso se dá pela linguagem, né? Então, quando os meus conterrâneos, por exemplo, dizem, ah, isso que eu creio, o preconceito linguístico, é quando eu estou utilizando um crioulo, uma língua mais basiletal, né? Mais distante do português, que a gente diz o crioulo fundo. Então, assim, o bonito, o que agrada os ouvidos, é um crioulo mais parecido com o português, né? Por exemplo, no ano passado, eu fui para cá ouvir o meu irmão, né? Ele falou assim, eu usei a palavra pápia, que eu quero falar. Ele disse, Diltino, ninguém mais fala isso, faz tempo que eu não discuto essa palavra, né? Ou seja, a gente hoje usa fala, igual o português, né? Então, assim, toda vez que eu vou, eu vejo, tipo, eu sou, eu sou de alguma forma corrigido, por assim dizer, né? Tem um estranhamento. Então, é algo que está se acelerando muito, e eu fico meio preocupado, porque, em alguns países da África, a primeira língua já se extinguiu, né? Então, eu acho que esse processo está ocorrendo. bem, no próximo slide, eu vou, eu tenho um pouco tempo, alguns pontos importantes para concluir. Bem, as políticas linguísticas tradicionais desencorajaram o multilinguismo, cultivaram e disseminaram uma única língua oficial, a língua metropolitana da antiga potência colonial. A política assimilacionista implementada por Portugal teve, na imposição da língua portuguesa e, consequentemente, proibição da utilização das línguas autóctones. Um de seus pontos fortes, um de seus pontos fortes, sem o conhecimento da língua portuguesa, todo aquele que pretendesse desfazer-se da categoria de indígena para se formar um cidadão, iria esbarrar com uma impossibilidade. Então, isso aqui está relacionado ao contexto que eu até antecitei. Bem, no próximo slide, o crescimento do número, eu também já comentei de falantes, né, no português, nos falam, a ideia de seus críticas governamentais que incentiva a educação massiva e gratuita nas séries iniciais. Então, quanto melhor o acesso à educação, quanto mais acesso à educação, então mais a gente vai ter a presença da língua portuguesa e como as línguas nacionais não são ensinadas na escola, então, consequentemente, as línguas nacionais vão perder o espaço e a língua portuguesa, né. Agora, é uma questão um pouco complexa porque a língua, por exemplo, de Cabo Verde, é a língua mais utilizada, é a língua que a gente usa no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, a língua que acaba interferindo até na nossa língua nacional. Então, aquele, por exemplo, já que fala, um criouro mais, mais fundo, por assim dizer, mais basiletal, ele é o bárbaro, e até nas escolas, até nas escolas, quando o aluno está falando português, em língua portuguesa, é uma coisa um pouco complexa, porque, às vezes, o aluno não participa por meio de errar, só que ele não usa língua portuguesa no dia a dia, mas existe essa pressão. Então, ele erra, por exemplo, quando entra uma palavra da língua crioula, então, tem gracinha em sala de aula. Então, é uma questão muito complexa. Bem, próximo slide, acho que o meu tempo está acabando. Bom, citando aqui, dois pontos, a questão da nativização da língua portuguesa, essa é a tendência, com base no que eu acabei de comentar, então, a língua portuguesa está tendo essa tendência de ocupar a posição da primeira língua, então, não só em Angola, mas também muitos moçambicanos e colocam isso, essa nova geração. Então, é por isso que é importante a gente sempre ter um corpus que, por exemplo, nos países africanos, às vezes, falta, assim, a gente pesquisar, elaborar um corpus para que a gente tenha registro, para que a gente entenda o momento, cada momento da questão linguística do país. Então, isso é muito importante. a questão da distoralização também, eu já tinha comentado, esse processo, por exemplo, alguns países que têm como a primeira língua, a língua crioula, eu chamo de distoralização esse processo. A língua crioula, né, surge da fusão entre línguas. Então, a questão da língua de contato, né? Agora, qual é a tendência? A tendência é essa língua, né, tornar-se cada vez mais parecida com o português. Então, assim, na minha pesquisa, eu cito vários exemplos de code switch, né, mudar o cidipódio, a pessoa está falando na primeira língua, de repente, está falando português, de repente, volta. Né, então, é essa alternância de código. Por isso, eu acho que revela essa questão da distoralização e uma certa tendência na utilização da língua portuguesa. Bem, no próximo slide, eu acho que é o último. Bem, as políticas linguísticas nos falores privilegiem a língua portuguesa e causam a invisibilidade das línguas nacionais ou da língua nacional para os países que têm apenas uma língua nacional. Bem, a língua portuguesa tem que realizar-se no contexto sociocultural dos falores incorporando novas características linguísticas. Bem, eu tentei resumir o máximo possível. Espero que tenham compreendido que eu tenha conseguido passar de uma forma resumida, mas espero que tenha dado certo. E estou disponível também para qualquer pergunta, certo? Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, Diltino. Nós é que agradecemos. Já pode tomar o turno da fala, Camila, por favor, coloque os slides. Só um minutinho. Bom, enquanto ela coloca os slides, eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Maria Elias, e assim, para mim, é uma grande satisfação estar aqui, porque eu saí aí do do programa, né, eu fui formada aí no programa, e assim, lembro que a minha primeira participação no CELIM foi quando eu ainda era mestranda, então assim, é uma alegria muito grande estar aqui. Então assim, dando continuidade aos estudos de política linguística, e investigando o papel das crenças dos estudantes e do estatuto da língua portuguesa em alguns países dos PALOP, íntimo, leste, eu vou apresentar essa pesquisa que eu desenvolvi juntamente com a professora Ero Tildes no ano passado. Pode passar, Camila. Então, o objetivo desse trabalho é como eu coloquei anteriormente, a gente vai investigar qual é o estatuto e quais são as crenças relacionadas à língua portuguesa. E aí, nossos colaboradores são alunos do programa PEC-G, e eles são provenientes de quatro países, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, São Tomé e Príncipe e Timoleste. Pode passar. E aí, a gente selecionou uma noção ampliada de política linguística. Como a gente quer dar conta dessas crenças dos alunos em relação à língua portuguesa, a gente selecionou uma noção que considera as crenças ou ideologias uma dimensão das políticas linguísticas. E aí, a gente selecionou Spolski para ele, a teoria de política linguística, se trata de escolhas. Então, a sua teoria tenta explicar, tenta dar conta dessas escolhas linguísticas. E essa teoria, ela é embasada em dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que a política linguística, ela é constituída de dimensões. Então, política linguística não representa apenas a gestão, não representa apenas os documentos oficiais. Então, as próprias práticas linguísticas é uma dimensão das políticas linguísticas e as crenças ou ideologias, que é o que a gente vai investigar, também é uma dimensão das políticas linguísticas. Um outro pressuposto é que essas dimensões, elas são independentes, contudo, elas estão interrelacionadas e essas políticas linguísticas, sejam elas relacionadas à gestão, sejam elas relacionadas às crenças ou às práticas, elas sempre ocorrem de forma situada, então, elas sempre ocorrem em diferentes espaços sociais que são chamados de domínios. Pode passar. Então, o nosso percurso metodológico é o seguinte, nós temos 32 colaboradores, tá, considerando colaboradores do sexo masculino, do sexo feminino e desses quatro países. E como o nosso objetivo é desvelar essas crenças, nós inserimos essa pesquisa num paradigma interpretativista, porque a gente quer exatamente investigar e desvelar por que os alunos veem a língua portuguesa da forma como eles veem. Pode passar. E aí, nós utilizamos o Corpus, uma pergunta do Corpus do Profala, que a Maria Elias apresentou inicialmente, e a pergunta foi, uma pergunta metalinguística, e a partir dessa resposta, dessa pergunta, qual a importância da língua portuguesa para você, nós pudemos descrever quais são essas crenças. Nós fizemos uma análise nos baseando no conteúdo temático e nos mecanismos textuais nas respostas desses colaboradores, olhando quais eram os índices de avaliação, quais eram os operadores argumentativos, enfim, aqueles elementos textuais que se tornaram mais evidentes e revelavam essa percepção, essas crenças dos estudantes sobre a língua portuguesa. Pode passar. Vamos lá. A primeira grande achado da nossa pesquisa foi de 32 colaboradores, só um colaborador, aliás, dois colaboradores, eles não valoraram positivamente a língua portuguesa. A maior parte deles valoraram positivamente e não apenas dizendo que a língua era importante, mas sempre acrescentava um índice avaliativo, tem grande importância, é muito importante, muitíssimo mesmo. Então, como vocês podem ver, só para mostrar nesses slides, GB significa Guiné-Bissau, homem entrevista 17, essa foi a codificação que a gente utilizou. então, a maioria, a maioria deles, boa parte deles, tem assim uma percepção, uma valoração muito positiva da língua portuguesa. Dois, dois colocaram que não era tão importante, por exemplo, esse colaborador de São Tomé e Príncipe, ele colocou, não sei lá, comunicação mesmo, e aí ele diz, não ajuda em nada mesmo, não alimenta. o outro de Cabo Verde disse que antes não era tão importante assim, mas aí veja que nesse enunciado ele apresenta um mais e aí muda toda a orientação argumentativa, mas hoje acho que é assim, indispensável. Então, vejam, na seleção dos nossos colaboradores, nós fizemos a opção por selecionar aqueles colaboradores que tinham até seis meses no Brasil. Por quê? Porque a gente queria captar essas crenças considerando a influência do contexto onde eles vinham, tá? Então, nosso objetivo era esse. Então, como a gente pode ver uma valoração super positiva da língua portuguesa, com exceção de um aluno e o outro que disse que não era tão importante, mas como ele está no contexto do Brasil em que o português é a língua oficial e mais do que isso, é a língua majoritária, ela é indispensável, tá? Pode passar. E aí, a gente percebeu na análise do nosso corpus cinco importantes estatutos que eles colocaram para a língua portuguesa. A língua oficial já era esperado, né? Considerando que esse é um papel que essa língua tem em cada um desses países. Alguns colocaram que ela é uma língua de integração, que é uma língua de comunicação, e mesmo a gente sabendo que não são todos os países, assim, o papel da língua portuguesa enquanto língua materna em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe Timor-Leste, é bem diferente dessa realidade do Brasil, por exemplo, e de Portugal, mas vejam que três, três, de Cabo Verde, três que eu digo assim, de nacionalidade, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, colocaram estatuto de língua materna para a língua portuguesa, e colocaram também língua de trabalho, que é o que a gente vai mostrar agora em cada um dos slides. Pode passar, Camila. Vejam, o primeiro estatuto de língua oficial, língua oficial, e vejam que eles fazem menção sempre a documento, a legislação, vejam, língua oficial, qualquer documento que deve ser um documento produzido é língua portuguesa, esse estudante de Guiné-Bissau, o outro de Timor-Leste, fala da língua oficial e faz missão à questão da lei, tem lei sobre todos que cada edifício, cada ministério, empresários e trabalhadores tem que, vejam aí a escolha desse verbo, dessa modalidade ideôntica, tem que ser falam português, então vejam, aí a gente consegue perceber que esse estatuto de língua oficial está intimamente ligado ao papel da gestão, então essa percepção deles, você consegue perceber e fazer relação com a gestão da língua, então a gestão do português enquanto língua oficial está muito relacionado às legislações que definem que o português deve ser utilizado em determinados espaços, em determinados domínios, como no serviço público, por exemplo, pode passar. E aí, a gente percebeu também, nesse outro, que já é a ideia de língua portuguesa enquanto língua de integração, tá, dois, dois sentidos aí para integração, língua portuguesa é uma forma de ficarmos mais unidos, no caso, integração dentro do próprio Estado-nação, não entendermos o crioulo de um companheiro, nós temos o português para expressar, nós todos entendemos português. Então, veja, em Cabo Verde, eles compreendem o português enquanto esse elemento que integra essa diversidade linguística desse país. Então, você consegue perceber aí a crença do português enquanto língua que promove uma unidade linguística versus a diversidade linguística do país. E aí, no outro, no outro, no outro excerto que é de Timoleste, eles também colocam essa ideia do português enquanto língua de integração, só que aí é uma língua de integração não apenas dentro do Estado-nação, mas já ultrapassando essas fronteiras. Coloca a integração, reunir os países que falam a língua portuguesa, que faz parte da CPLP. Então, vejam, a crença do português enquanto elemento que estabelece o elo tanto internamente quanto estabelecendo, ultrapassando essas fronteiras. Pode passar. Um outro estatuto que nós descobrimos foi uma língua de comunicação que está muito próxima da língua de integração, mas que a gente preferiu colocar como uma outra categoria de análise por conta que a gente definiu pelo léxico comunicação, que apareceu muito nessa categoria. Então, o estudante de Cabo Verde diz o seguinte, com ela eu me comunico aqui na escola, que eu comunicava na escola lá em Cabo Verde também, se não falasse português com o São Tomé eles não iriam entender nada, haveria falta de comunicação. Veja, que ele coloca o se enquanto uma condição, se não houvesse, se não fosse a língua portuguesa, não seria possível essa comunicação com outras pessoas que têm outras línguas, mas que eles têm em comum esse elo que é o português. E uma outra ideia também de comunicação e aqui você já consegue vislumbrar uma crença desse português enquanto uma língua internacional, está na fala do estudante de São Tomé e Príncipe que coloca me mostra como é o mundo e me ajuda a comunicar com os outros. Então, veja, aqui você já consegue ver o português não apenas estabelecendo essa comunicação entre os países e as pessoas que fazem parte dessa comunidade lusófona, mas me ajuda a comunicar com os outros enquanto uma língua internacional. Pode passar. Vejam, o que o Diltino falou é de que poucas pessoas têm esse elo afetivo com a língua portuguesa, mas veja que nós encontramos aqui no nosso corpus estudantes de São Tomé e Príncipe mostrando esse elo afetivo, mostrando essa língua materna enquanto minha, primeiro pela escolha do materna e também definindo enquanto minha, mostrando aí essa relação entre a língua e a sua identidade, a língua enquanto marcador de identidade. E o outro diz a língua como eu sempre falei o português e aí você vê o uso do termo sempre, como sempre fazendo parte, sempre estando presente na vida desse estudante. E aí o outro também de São Tomé em Príncipe coloca eu cresci a falar português e veja que antes disso ele usa uma palavrinha para definir o que é o português, sei lá, aí depois ele diz é tudo. Claro que a gente sabe que essas crenças, que esse estatuto que é dado ao português ele é ampliado principalmente considerando a experiência que eles têm aqui no Brasil que o português é língua oficial, que é língua majoritária, que é a língua que está sendo, que é utilizada nas universidades no dia a dia para as pessoas falarem, quer dizer, essa essa crença a gente tem que considerar também esse contexto que eles estão aqui, mas assim, o que é interessante notar nessa categoria é que há também mesmo nesses países essa ligação, esse elo afetivo com o português. Pode passar. E aí, por último, o último estatuto que foi descoberto no nosso achado da nossa pesquisa foi mostrando a língua portuguesa enquanto uma língua de trabalho, né, eles dizem, estudante de Guiné-Bissau, a língua portuguesa tem grande importância na minha vida porque é uma língua de trabalho. Aí, o outro também de Guiné-Bissau coloca para usar no trabalho. E aí, o último de Timoleste coloca é língua de trabalho, eu preciso português, porque português é língua de trabalho. E aí, ele esclarece, não é de comunicação, mas é importante trabalho. E aí, você consegue perceber a importância da gestão das línguas influenciando nessas práticas. E aí, você vê que essa língua, né, que essa língua portuguesa, por conta dessa gestão, por conta desse planejamento linguístico, passa a ser também uma língua de trabalho. Embora, na fala desse último timorense, não seja uma língua para eles estarem falando no dia a dia, mas tem a sua importância. Pode passar. Então, quais são as considerações que a gente pode chegar a partir desses dados? Primeiro, os resultados principais, todos os nossos colaboradores valoram positivamente a língua portuguesa, com exceção de um. Então, isso já é um dado importante. Segundo, nós conseguimos perceber cinco status diferentes para a língua portuguesa, língua materna, língua oficial, língua de comunicação, língua de integração, língua de trabalho, e aí, a partir também desses dados, a gente conseguiu perceber essa relação, como eu coloquei lá no início, né? Se uma política linguística, ela é multidimensional, e ela é constituída de diferentes dimensões, a gente pode perceber o quanto uma gestão interfere nas práticas que, por sua vez, pode interferir nas crenças que se constrói sobre essas línguas, porque essas valorações, elas são construídas de forma situada em diferentes domínios. Então, vamos lá, com as considerações, resumindo isso, isso que eu falei, que a análise desses discursos sobre o estatuto e as crenças em relação à língua portuguesa indicam a interlocução entre essas três dimensões, e a gente destaca também a necessidade de, em qualquer gestão que possa se fazer sobre a língua, considerar as práticas e considerar também as crenças, para que a política linguística não seja apenas uma política de direito e que não represente essas práticas, que não represente essas crenças e que as pessoas não se sintam convencidas por essas políticas linguísticas. Então, a gente coloca essa dimensão das crenças enquanto um vetor e enquanto um termômetro na construção de políticas linguísticas declaradas, que são aí as políticas linguísticas oficiais. e para encerrar, eu queria partir de uma pergunta que foi feita no início pela Maria Clara, qual é o alcance da linguística? E aí eu fiquei pensando quando você colocou a partir da ótica da política linguística e dependendo da noção de política linguística que você utiliza, tá certo? O alcance é muito grande. Por exemplo, você não está apenas limitado a documentos oficiais, a uma gestão oficial. Então, o alcance dessa política linguística, você pode estudar, você pode investigar as ideologias linguísticas, você pode estudar as crenças sobre as línguas e suas variedades, você pode estudar essas práticas em relação com essas outras questões, você pode estudar os testes enquanto mecanismo de política linguística, você pode estudar essa paisagem linguística enquanto uma prática linguística, e agora eu lembrei de um exemplo que a gente estava falando na aula, na aula agora há pouco, o exemplo da lei do estrangeirismo, que foi aquela lei do Aldo Rebelo, em comparação com a paisagem linguística, que a gente vê que é uma diversidade de línguas, principalmente do inglês, então você pode ver, tem esse alcance também de estudar essa política linguística, você pode estudar também os processos de criação, de interpretação e de apropriação dessa política linguística, principalmente se a gente considerar que os professores, eles têm esses documentos oficiais, seja BNCC, seja parâmetros curriculares nacionais, tem todos esses documentos que estão aí, que servem como documentos prescritivos, mas são eles os professores que interpretam e se apropriam e colocam em prática essa política linguística no dia a dia, então assim, qual é o alcance da política linguística? E aí eu finalizo com uma fala de David Castle Johnson, que ele diz assim, as noções de política linguística foram se ampliando de tal forma que hoje a gente pergunta, o que não é política linguística? Obrigada. Então, boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos e a todas, assim como, eu sou Lorena, assim como a Socorro, eu estou trabalhando com a professora no estágio pós-doutoral e assim como a Socorro falou sobre crenças, o nosso trabalho que está sendo desenvolvido neste momento, né, no projeto, também está dando conta de crenças e atitudes linguísticas na perspectiva da sociolinguística e hoje nós vamos falar sobre uma pequena amostra do Corpus, né, que é esses alunos de Angola. Pode passar, Camila, por favor. Então, assim, como foi dito, tanto pelo Diltino, como pela Socorro, como pelo colega angolano que está assistindo, Angola, diferente de alguns outros países do Palops, ele tem uma peculiaridade, porque lá já há jovens que já nascem com a língua materna portuguesa, né, então, assim, eu trouxe esse primeiro momento para falar para vocês o que está como política linguística, o que está no documento, o que está na Constituição Angolana, né, então, há esses dois, no artigo 19, há esses dois parágrafos falando sobre esse estatuto, né, de língua nacional e de língua portuguesa. Então, segundo a Constituição de Angola, a língua oficial da República de Angola é o português e o Estado valoriza e promove o estudo, o ensino e a utilização das demais línguas de Angola, bem como das principais línguas de comunicação internacional. Então, com essa questão, né, pós-independência, há uma escolha em uma língua europeia propor, por uma questão de internacionalização, mas também, com o passar do tempo, pelas questões de políticas linguísticas, como os colegas apresentaram, tanto o Socorro como o Diotino, há, em Angola, essa questão da valorização das línguas, das línguas nacionais. E, o segundo ponto que eu falei, né, anteriormente, e os colegas também bem citados. Nos centros urbanos, já há jovens que têm o português como língua matéria, né, então, nossa fala aqui vem do local da sociolinguística, Camila, pode o próximo slide. Então, nós vamos falar de uma língua como identidade cultural, né, então, como esses estudantes que estão aqui em Fortaleza, na Unilab, eles veem o status da língua portuguesa. Então, eles, a gente, né, parte do, dessa proposta de LePage, que fala que a língua marca identidade cultural, que o comportamento linguístico está permanentemente submetido a múltiplas e co-ocorrentes fontes de influências relacionadas a diferentes aspectos da identidade social, tais como gênero, idade, precedente regional, inserção no sistema de produção, pertencimento a um grupo, e dentro desse grupo étnico-ocupacional, religioso, de vizinhança, para os colegas que estão assistindo e não conhecem a Unilab, né, que é uma universidade aqui do Ceará, ela é uma universidade que, da integração da lusofonia, né, afro-brasileira. Então, nessa universidade, há alunos do Brasil, mas também há alunos de outros, de outros locais, né, da África que falam a língua portuguesa. Então, pensando nessa, nessa questão de língua como identidade, é, pensando nessa, nessa língua como identidade, no próximo slide, a gente já pensa um pouco nessa pergunta que está, que está gerando esse, esse, esse selim, né, qual é o alcance da linguística. Então, assim, a partir do momento que a gente, na sociolinguística, né, nessa, nessa estudo de crenças, crenças, atitudes, percepção e avaliação linguística, a gente, pensando a língua, identidade, né, sujeitos numa sociedade, e essa língua refletindo esses sujeitos, a gente parte desse lugar, né, é que todo ato de fala é um ato de identidade, né, então, quando nós temos uma comunidade específica que nós vamos entrevistar, que nós vamos, né, mostrar já como eles reconhecem a língua portuguesa, nós temos uma comunidade que vem de vários países, no caso, a gente só está apresentando para vocês nesse momento os angolanos, mas foi feito esse questionário, como vocês viram nas outras falas que falaram em corpos, é, eles têm essa relação com o seu local, né, de onde eles vêm, tem essa identidade de colonização, a preservação, né, de uma, de uma identidade de ancestralidade, né, e também tem agora o momento de que eles são universitários no contexto do Brasil, de uma língua portuguesa que eles aprenderam que é bem próximo do, muito mais do português europeu do que o nosso português, né, então, a gente parte nessa análise sobre essa perspectiva, né, como diz Bortoni e Ricardo, que a linguagem é um índice por excelência de identidade. E vocês vão ver no discurso que essas pessoas, né, vão comunicar com a gente, que eles fazem questão de dizer, né, que eu vejo a língua portuguesa assim, a língua portuguesa, ela representa isso para mim, e isso é o que me faz perceber, né, dentro dessa lusofonia, que muitos brasileiros nos rotulam somente como africanos, né, todos são africanos, independente do país, mas há, dentro desse, dessa minha relação com a língua, de como eu vejo a língua, uma identidade que me marca como angolano, certo? Então, no próximo slide, nós vamos falar sobre como essas crenças e atitudes, né, se revelam através dessa percepção de língua, né, então, essa relação complexa e inerente entre língua, sociedade, identidade, provoca nos falantes posicionamentos frente à língua ou a variedades linguísticas, e, consequentemente, a usuários destas. Desse modo, os indivíduos desencandeiam atitudes movidas por crenças linguísticas impregnadas ao longo do tempo pela sociedade, na língua e nos dialetos, manifestando, assim, atitudes de rejeição ou aceitação, de preconceito ou prestígio, de correção ou de erro, dentre outras, né, então, achei interessante, né, a Socorro citar, que todos, a grande maioria, tirando um dos falantes dela, interpretam positivamente, né, a língua portuguesa, reconhecem. No nosso caso, nós entrevistamos 20, como nós vamos já falar, né, o porquê desses 20, esse número, também, todos avaliaram positivamente a língua portuguesa, né, dentro dessa representação de comunicação, dentro dessa possibilidade de que eu estou num país de língua portuguesa, eu estou estudando, eu estou me comunicando com os cearenses, graças a esse meu conhecimento. Mas também a gente vai ver que dentro dessas crenças, também há um status entre língua portuguesa, língua oficial, né, língua nacional, os crioulos que os outros países falam, então, assim, e dentro dessas crenças, também tem uma valoração que é dada, né, entre a língua oficial, ela serve a esse propósito, a língua nacional serve para me comunicar em casa, eu falo bem o português, parece que eu sou europeu, parece que o meu português é de Portugal, os guineenses, os guineenses falam assim, mas os angolanos falam assado, então, todas essas crenças, elas vêm, né, na fala, a partir dessa, dessa noção da sociedade, né, e dessa importância que é dada. Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouco dessa metodologia que foi adotada para falar. então, a gente parte, não de uma comunidade de fala, né, então, assim, os estudos sociolinguísticos, nós temos essa noção de comunidade de fala, que é mais clássica, né, que a gente fala da primeira onda da sociolinguística, que é aquela comunidade que é definida dentro das grandes questões, né, estratificada por sexo, por idade, né, local, mas nós estamos trabalhando neste trabalho com a ideia, com a noção de comunidade de prática, que, segundo aqui, Coelho e outros, são essa comunidade de prática, são indivíduos que compartilham práticas sociais ligadas ao processo de constituição de suas identidades, né, então, há trabalhos de sociolinguísticas mais recentes, que nós chamamos de terceira onda da sociolinguística, que vê como essas redes, né, de pertencimentos, de identidades sociais, identificam, interferem ou não na fala desse indivíduo, né, então, como a professora citou, quando ela fala do suricate ceboso, né, então, a gente tem esse grupo de jovens, né, que há hoje em dia no Ceará, né, uma página que é do falar do pirangueiro, então, são grupos que se identificam não somente como macro categorias, né, de análise, mas também por um grupo social de características que interferem nessa fala. E os significados sociais que constituem a identidade dos membros da comunidade de práticas se agregam também à linguagem do grupo, né, então, delimitando e especificando isso, né, a nossa comunidade de práticas são alunos universitários angolanos, então, a gente trabalha com alunos universitários, né, então, talvez se nós fizéssemos essa pesquisa com pessoas que tivessem um grau de escolaridade menor, se que tivessem, fossem mais velhos, os resultados seriam diferentes, mas como nós trabalhamos com grupos de alunos universitários, e grupos de alunos universitários que estão no Brasil, os nossos dados, né, levam a determinada resposta que se a gente tirasse dessa comunidade, né, de prática, e levasse para outra, talvez as identidades que emergeriam no corpus fossem outras. Então, nós fizemos um pequeno recorte do, da estratificação, né, dessas células sociolinguísticas, nós controlamos o sexo, né, feminino e masculino, nesse corpus, e como eles são alunos que vêm de fora para estudar, fazer a graduação aqui no Ceará, nós controlamos o tempo, né, então, se eles têm menos de seis meses, né, quando gravaram a entrevista, ou se eles tinham mais de seis meses, né, pode parecer um tempo pequeno, mas quando foi se relacionado isso, levou-se em consideração essa imersão que eles iam ter durante seis meses, as relações, os laços que eles fariam, né, e os números, né, são cinco informantes por cada célula, formando vinte, vinte, vinte participantes entrevistados que nós vamos analisar agora. No próximo slide, né, eu vi alguém perguntando no chat, ah, mas eles sabendo que está sendo gravada, gravado, a linguagem não vai ajudar, ou então, na entrevista sociolinguística, não tenho que falar de outra coisa, por que é que eu estou analisando perguntas metalinguísticas, né, então, dentro desse corpus, dentro dessas entrevistas, foi utilizado o questionário do Atlas Linguístico Brasileiro, e nós trabalhamos especificamente com as perguntas metalinguísticas, por que é que não foi uma narrativa como como a BOV, né, estabelece, por exemplo, esses alunos, alguns, não digo todos, mas os que não têm o português como língua materna, eles tinham uma, eles não se sentiam tão à vontade para fazer horas de entrevistas, né, como a entrevista sociolinguística, então, nós trabalhamos com essa pergunta dentro dessa perspectiva do que o Atlas, né, o fenômeno que seria analisado, e nessa crítica que se pergunta sobre por que questões metalinguísticas, nós recorremos de novo a Coelho, né, que ele fala. Nesse bloco de entrevistas voltado para fatos linguísticos, podem emergir aspectos interessantes relacionados à identidade, fazendo com que os falantes possam identificar traços linguísticos regionais e socioculturais, né, então, dentro de você perguntar sobre a língua, de você causar que essa reflexão ao informante sobre esse status da língua portuguesa, é bem específico para a nossa comunidade, que está sendo, né, comunidade de prática está sendo investigada, e também para esse trabalho que identifica, né, identidade, crenças e atitudes. E as perguntas que foram selecionadas, né, para esse trabalho foram as seguintes, em que situação você fala a língua portuguesa, você tem dificuldade em falar em língua portuguesa, em quais situações, qual a importância da língua portuguesa na sua vida, fale sobre o seu processo de alfabetização em língua portuguesa, e fale sobre o papel da língua materna nesse processo de alfabetização, né, então, essas perguntas, elas foram direcionadas para os seis países, né, que o Corpus, o Corpus entrevistou, e levando em consideração que, por que é que nós resolvemos apresentar Angola hoje, né, porque Angola tem uma característica bem importante, uma variável que vai ser, que vai ser muito relevante na nossa análise, no próximo, no próximo slide, a gente já começa marcando essa, essa questão da identidade, então, como eu disse para você, antecipei, todos eles, avaliaram positivamente essa importância da língua portuguesa, né, o porquê do português, mas uma variável que se mostrou relevante foi essa diferença entre os estudantes que têm a língua portuguesa como língua materna e os estudantes que têm uma língua angolana como língua materna, e isso é bem marcado, marcado, né, e levando em consideração que esses que têm a língua materna, né, como a gente vai ver com os exemplos, eles, eles mostram como identidade regional, inclusive, né, as pessoas falam não, você não fala outra língua, você não fala um dialeto, você não fala um crioulo, eles falam não, em Angola é língua portuguesa, e em Luanda já tem pessoas que falam língua portuguesa, então, assim, o que é que a gente identificou como essas crenças, né, sobre a língua materna, então, assim, o informante fala o seguinte, que eu nasci, eu comecei a falar português e o bundo, que eu falo não é o bundo, assim, que vem a prejudicar o meu sotaque português, não, não é aquele tipo de falar coisas básicas do bundo, tá entendendo, para caracterizar um povo daquela região, então, para eles é bem característico essa identidade geográfica, né, então, assim, os falantes mais velhos, os falantes do sul, de Angola, né, eles falam determinada língua, determinada língua nacional, e isso é, marca a identidade deles, né, e dentro dessa fala que a gente diz, que é, dessa comunidade, dos alunos universitários, eles têm essa história do bom português, né, que existe um bom, um bem falar, né, então, ele fala assim, eu falo essa língua, mas ela não prejudica, ela não prejudica, e esse mesmo informante, ele vai falar o porquê que ele tem a aquisição dessa outra língua, né, que além, além do português, eu falo a língua dos meus pais, tem uma noção básica, assim, de inglês, entendo um pouco do francês, né, que tem a ver com aquele, aquele ponto que a, que a, que a, constituição falava, né, então, ele ia preservar o português como língua oficial, mas também as demais línguas e outras línguas de internacionalização. E notem que é outra crença, outra identidade que vai ser marcada nessas nossas falas, é essa questão da ancestralidade, eles sempre vão relacionar essas línguas nacionais como essa relação ancestral, né, principalmente com os estudantes, né, que não, que tem outra língua, como língua materna. Então, esse informante, ele fala o seguinte, esse processo de alfabetização sobre, de alfabetização sobre a minha língua materna, ele ajudou-me, né, para explicar os mais velhos que não falavam em português, em condições, em condições, então, você captava aqui em português e transmitia pela língua materna para outra, para os mais, para os mais velhos poderem entender. Só assim que eles poderiam fazer voltar e dar sequência do procedimento. Então, assim, você, a gente vê essa noção de ancestralidade, né, que é passada, e você vê também que eles percebem o aprendizado, essa aquisição do português como a questão da história da língua, né, no próximo slide, a gente destacou, né, essa percepção como de língua na identidade histórica, que a gente pode ver é que eles percebem a questão da variação e da mudança linguística, né, e isso entrelaçada com a questão da colonização. Então, o primeiro informante, ele fala o seguinte, mudança, muita mudança, mas não houve uma mudança devido à evolução, porque antigamente na Angola se falava tanto, quer dizer, não se cultivava muito português, né, porque dificilmente se encontrava uma pessoa que só falava português, sempre era o próprio dialeto, aí, quer dizer, a pessoa que falava mais português, mais que na capital, então, é consoante, quer dizer, quando terminou, quando a guerra terminou, a pessoa já estava na província, emprego nas outras províncias, aí cada qual levava os costumes, né, costumes, hábitos de falar para os outros. português, então, assim, ele entende, ele percebe esse processo histórico de mudança que houve, né, na implementação da língua portuguesa, e também já percebe a outra mudança, né, já que a língua portuguesa está se fixando, ela também já está mudando, então, há essa percepção de uma língua viva, uma língua que muda, e outras coisas que eu percebi, que ao longo dos tempos, a língua portuguesa no meu país começou a sofrer influência, começou a ser misturada com as línguas nativas. A professora ir lá, a professora encontrar alguém lá no meu bairro falando em português, ela não vai entender nada, mas é português. Então, há essa relação de um português, de um português que varia, e essa crença, essa identidade, é marcada por essa questão histórica, então, traçando de novo essa analogia que a gente fez sobre qual é o alcance da língua. Então, você conhecer a língua, você perceber a língua, é também você conhecer a história do seu povo. Então, assim, essa língua portuguesa em Angola, né, ela, ela, né, o português angolano, como o colega está falando, né, essa variedade da língua portuguesa em Angola, ela tem traços, que tanto tem pelo contato das línguas nos diversos tempos, né, dessa língua, dessa língua portuguesa. No próximo slide, a gente vê também, a gente percebeu que há uma percepção de status da língua, né, então, há uma valoração positiva do português, e há um status entre o português, as línguas nacionais, e a questão do crioulo, apesar de não se falar crioulo em Angola, como o questionário foi aplicado para outros países, né, da África lusófona, há uma, há uma pergunta que, que, né, interage com eles perguntando sobre os crioulos, né, a gente vai já ver, que eles dizem, não, não tem crioulo na Angola, crioulo é de Cabo Verde e em Bissau, Então, assim, dentro dessa noção, também, essa perspectiva de ter um status, né, de, entre essas variedades, eles conseguem, né, valorar, né, essa identidade a partir dessa noção. Então, esse primeiro informante, ele fala, para mim, não houve, porque a língua, assim, dialeto, dialeto, é uma coisa, e língua, eu sei que dialeto, eu sei que dialeto são línguas criadas pelos homens, que não tem gramática, não tem ordem, não tem regra, as línguas de Angola são línguas oficiais mesmo. Então, para vocês verem, mesmo ele achando que o dialeto é uma língua, né, ele tem essa noção de que é uma língua, mas ele acha que é uma língua inferior ao português, porque não tem gramática. Então, essa noção de que a gramática, né, enquanto regras gramaticais, né, que não tem essa gramática. Os angolanos não falam crioulo, os angolanos falam português, só português, porque os que aprendem aquelas línguas lá do mundo e tal, são aqueles que nasceram no interior da província. Só assim que somos mais para lá da capital. Não temos aquela interação com outras línguas, o português. português. Então, a gente nota isso, gente, que é um marcador de identidade, né, então, eu falo português porque eu moro na capital, falo só português, porque quem fala o mundo e outras línguas são pessoas que não são da capital, não tem essa identidade também. Inclusive, de status, né, eu falo português, sou da capital, então, eu tenho um status, né, superior a pessoas que vêm de... A gente também percebe essas falas no... Por exemplo, quando... Vamos falar aqui no Brasil sobre essa diferença entre o falado nordestino e o falado sul. Então, a gente percebe que isso... Isso... É comum em todas as línguas, né? E o último, o formante, ele fala. É, um nós de Luanda, nós temos um português assim, mais refinado, um português idêntico ao português de Portugal. Os duandos têm um português assim, com um sotaque um pouco mais estranho, mas falam bem também. Tipo em sotaques, só que muda. Então, vocês percebem essa questão do preconceito linguístico, da valoração da língua portuguesa, de comparar que o português dele é idêntico ao português de Portugal. Né? Então, há essa noção. Né? Então, para finalizar, a gente destacou ainda, nesse último slide, que, dentro dessas identidades, crenças e atitudes, essa língua que ele tem em contato, ele também serve como pertencimento, né? Tem a ancestralidade, tem o status, mas também tem o pertencimento. Então, ele fala português, português é importante para comunicar, e também para me sentir pertencente àquele grupo, àquela comunidade. Então, acho que, para mim, eu definia isso como um, quer dizer, língua intercomunicativa. Para todo mundo, então, sendo língua portuguesa, sendo, nós fomos colonizados pelos portugueses. também influenciou tanto, tanto, tanto faz, na, como é que, é que eu posso dizer, a junção dos países, isso é muito importante, de que a língua portuguesa, a língua mundial, talvez está entre uma das quintas línguas, né? Mas, falada atualmente, e eu, me sinto satisfeito com o que eu estou falando, falo português. Aí, quer dizer, para mim, o português é importante, entendeu? É importante, sim, orgulho falar o português. Falar português, por ter várias, por ter línguas vindo aqui, já me sinto, tipo assim, sou brasileiro, falo a mesma língua convosco. Aí, se o outro país, assim, Cuba, por exemplo, poderá aprender uma, outra língua, e o português passa para trás, o português é importante mesmo, é importante. Então, o nosso, o nosso projeto, ele ainda vai cruzar, esses dados, com falantes de outros, né, de outros locais, né, mas, como o tempo, como o tempo era curto, a gente trouxe essa amostra de Angola, e é isso, agradeço o convite, agradeço a participação, estou aberta da pergunta. professora Lorena, muito obrigada, eu agradeço na sua figura, a fala de todos, foi fantástico esse nosso momento, muitos elogios aqui no chat, mas eu não vou me alongar, nós temos perguntas, precisamos correr com o uso do tempo, tá, então, eu quero pedir licença aos palestrantes, né, aos tempos da mesa, para fazer blocos de três, tá bom, para ver se a gente consegue responder pelo menos dois blocos de três. Pode ser, pessoal? Pode. Pronto, pela ordem, eu vou começar por perguntas, eu vou fazer uma pergunta aqui, para a senhora Maria Elias, mas se alguém se sentir mais inclinado a responder, tudo bem, tá, então, as duas primeiras perguntas que foram formuladas, foram durante a fala da professora Maria Elias, e aí, os participantes já me autorizaram a ler por eles, e eu vou fazer essa leitura, ok? Então, a primeira é do Marcelo Fernandes, ele pergunta o seguinte, podemos dizer que a linguística de corpos está preocupada em criar um córpora que possa ser usado por diversas correntes linguísticas? O Marcelo pergunta isso, e eu vou pedir a professora Maria Elias que segure a resposta, porque eu vou perguntar mais, tá bom? Primeira pergunta, podemos dizer que a linguística de corpos está preocupada em criar um córpora que possa ser usado por diversas correntes linguísticas? Essa foi a primeira. Ok. Em seguida, o Ulisses pergunta o seguinte, poderia mencionar, professora, algumas diferenças morfossintáticas e lexicais dos falantes dos PALOP, a sigla que você utilizou. Ok? Ok. E a seguinte já seria para o Alisson. Viu, Alisson? Eu já vou... Aliás, esse participante aqui, acho que quer ele mesmo fazer a pergunta. Alisson Fernando, você gostaria de perguntar ao Alisson, seu xará, nosso palestrante? Alisson Fernando, você está aí? Então, a gente não pode perder tempo, eu já vou ler a pergunta dele. Mas era para você, Alisson. Ele diz assim, sobre a constituição de um corpus, o que o documentador pode fazer quando um entrevistado não está sendo espontâneo em sua fala, em sua variação, e começa a monitorar para não errar a própria fala? Essa também poderia ser para a professora Maria Elias. Enfim, vocês veem, está bom? Tá. Eu, Alisson, eu posso até deixar a primeira para você, que é linguística de corpus, não sei se você quer responder, e responder as outras. Mas a questão do corpus, a constituição do corpus depende dos objetivos que eu tenho com isso. Então, se a minha pesquisa é de lexicologia ou lexicografia, eu tento, eu vou construir um corpus de referência. Se a pesquisa é sociolinguística, eu construo um corpus nos modelos de Labov, que são os tipos mais comuns nas pesquisas brasileiras, e daí eu posso extrair variantes linguísticas. nós temos agora uma nova linha se desenvolvendo com muito interesse no Brasil, que é o que ele chama da terceira onda da sociolinguística, que não considera comunidade de fala, mas comunidade de práticas, que aí já tem mais o objetivo de verificar estilos, e aí estilos de grupos de profissionais ou grupos de qualquer natureza que motive a sua pesquisa. Então, você tem que definir os objetivos, por exemplo, pesquisas de linguística computacional usam córpora, usam corpus ou córpora, porque nós temos um grupo na UFC mesmo que trabalha com linguística computacional e que trabalha, em geral, dissertações e teses, trabalham com fragmentos, construindo fragmentos de gramática. Então, em geral, eles trabalham com córpios ou córpora de língua escrita. Então, aí, depende dos objetivos, mas já há tendências direcionadas para determinadas áreas de pesquisa. A dialetologia, por exemplo, trabalha mais com os questionários, porque eles vão ter que fazer atlas e marcar pontos em diferentes partes do território. Então, eles precisam definir exatamente quais são as palavras, quais são os fenômenos de variação fonética, morfossintática, lexical, que eles podem marcar com segurança nos determinados pontos geográficos que foram coletados. e aí você tem uma pergunta, você tem um questionário que é dirigido, uma pesquisa na linha da sociolinguística da perspectiva de Labov, é uma pesquisa que trabalha com a licitação de narrativas. Então, eu acho que alguém até perguntou e eu já adianto. Então, como é que eu posso fazer para a pessoa não se sentir tolida ou preocupada em falar o certo, em falar o errado? Primeiro, não tem, ela vai, há um momento de descontração, ninguém considera os primeiros cinco, dez minutos, porque é um momento de conversa, então a pessoa se solta e a pergunta, em geral, é sobre alguma coisa que causou muita emoção, medo, susto, preocupação. Então, a pessoa começa a narrar e ela se envolve na narrativa, no aspecto emotivo da narrativa e aí ela se solta, então ela já não vai estar mais preocupada, ela vai estar numa conversa livre e o que nós vamos gravar é o mais espontâneo possível. Claro que nenhuma pesquisa vai registrar o espontâneo absoluto, a não ser que ela fosse gravada sem saber que está gravada. Eu até fiz isso uma vez com amigos muito íntimos, mas não utilizei porque evidentemente não é ético, eu tenho que considerar a ética da pesquisa e receber a autorização para a utilização dos dados, mas eu ainda estava tentando descobrir a forma como eu faria a licitação de forma de tratamento que é uma forma linguística que só nasce da interação. Então, estava muito difícil e eu tentei fazer isso, gravei também perguntas de rádio, mas, de fato, o corpus tem que ser construído com um rigor metodológico com questões que eu não deixo margem a nenhuma dúvida quanto ao enviesamento ou quanto à questão ética da pesquisa. qual foi a outra? Eu já respondi algumas. Qual foi a outra? Maria Clara, desculpa, porque aí... Você já respondeu as duas, professora. A primeira seria para o Alisson, não é? Aham. Aí eu acho que a outra ficaria para ele. Alisson, pode responder a primeira? Podemos dizer que a linguística de corpus está preocupada em criar um córpora que possa ser usado por diversas correntes linguísticas? Eu, de alguma forma, já respondi essa também, porque não é uma questão de corrente linguística. É objetivo. É claro que você tem aí, na utilização de corpus, você tem muito mais uma questão da indução. Em geral, são pesquisas que usam o método indutivo e isso se presta muito mais a correntes que não trabalham com a dedução, com a gerativa. Mas, mesmo assim, corrente gerativa, como eu mencionei essa da linguística de corpus, na construção de gramáticas, ela trabalha também com um córpus ou com vários córpores. E, nesse caso, em geral, quando você faz isso, o objetivo é outro, você está procurando evidências linguísticas de determinados fenômenos. Então, depende muito dos objetivos do que eu quero descobrir. Não sei se o... Alisson, eu te pedi que respondesse e já tomei, mas se você quiser acrescentar... Eu respondi um, três. Deixo que o Alisson tem mais para ele. Tá bom. As perguntas são para você, Alisson. Para você não ficar triste. Bom, em seguida, vem a Mauine, Maiune, perdão, Maiune de Oliveira Silva. Maiune, você gostaria de fazer a pergunta você mesma? Maiune? Bom, estou aqui. Porque ele disse que... Eu não lembro mais o que eu perguntei. Você pode ler para mim o que eu escrevi, porque aí eu lembro o que eu ia perguntar. Pronto. Maiune, você perguntou assim, mas se o informante não souber que está sendo gravado é antiético, não? Como fica o comitê de ética nesse caso? Sim, é porque você comentou, né, que as entrevistas podem ser feitas com o informante sabendo ou não, né? E aí, a minha pergunta foi nesse sentido, né? Mas se o informante não souber, né, que está sendo entrevistado, como que fica em relação ao comitê de ética? Porque tem que ter aquele formulário, né, que geralmente o informante assina, né, informando que ele está ciente, né, da entrevista que ele está dando, né, é problema assim, quando eu fiz pesquisa de campo, foi assim, que ele está ciente da entrevista, que ele pode retirar a entrevista que ele der a qualquer momento, então, assim, a minha pergunta é mais nesse sentido mesmo, de como lidar com o informante que não sabe que está sendo entrevistado. O Alisson, posso te pedir para segurar? Eu não estou te ouvindo porque teu áudio está desligado, mas eu vou aproveitar e vou fazer mais uma pergunta para você. Não tem problema. O Arley, ele perguntou para você assim, como tem sido concebida na atualidade a questão da distinção entre sexo e gênero no momento de construção de um corpus oral? Certo. Certo, obrigado, professora. Respondendo a questão da Marlene, Marlene, na verdade, não é que ele não saiba, é porque existe a possibilidade de você ter uma entrevista entre aspas programada, como estava no slide, e o momento em que você entra em acordo com o informante, informa que ele vai ter a fala gravada, assim como foi tudo submetido ao Conselho de Ética, porque sim, você está certa, deve tudo passar pelo Comitê de Ética, ele deve ser informado e assinar um termo, inclusive, podendo retirar a entrevista a qualquer momento, da forma como você falou, mas existe também a possibilidade de entre pesquisador e informante vocês fazerem um acordo de ele saber a partir de qual momento está sendo gravado, ou de você perguntar se ele pode aceitar conversar com você e não ter a percepção do exato momento em que está sendo a gravação. geralmente, o que é mais de prática ocorrer é a programada mesmo, que é aquela que você diz, olha, a partir do momento que eu conversar com você, eu já vou estar gravando, que é o que a professora Mariana disse, que em muitos casos a gente se considera os primeiros 5 a 10 minutos, mas existe também essa outra possibilidade, tá? E com relação à pergunta do Arno, bem, é uma questão bem delicada no momento, na linguística de corpos, da questão de gênero e sexo, gênero social com sexo biológico, e o que acontece é que ainda não há um acordo para como se definir nesse exato momento. Eu indicaria um texto da professora Freita de 2018, que se chama Rediscutindo a questão de gênero na sociolinguística, sexo e gênero na sociolinguística, onde existe a ideia de que isso está sendo reformulado o que acontece é que existem pesquisas que estão criando três grupos a partir da ideia de sexo. Há aqueles que se consideram masculinos, os femininos e os de gênero social. Então, isso acaba enviesando um pouco a pesquisa, segundo alguns autores. Então, isso ainda está em discussão. Outros realmente definem a partir de como a pessoa se define com relação ao seu gênero. Então, a única coisa que no momento eu posso te dizer é que isso está sendo pensado e repensado. Tem dois textos que são interessantes sobre, que é esse da professora Freitari de 2018. Existe um outro que se chama A variação linguística entre gênero e sexo nas redes sociais, algo do tipo, que é de Aureliano e Moreira de 2017. Nele já começa essa discussão e a gente está indo nesse sentido, que depende do pesquisador de determinar se ele vai levar em consideração o gênero social ou apenas o sexo biológico ou se ele vai criar três grupos distintos. Mas, por enquanto, é isso, tá? Maravilhoso, Alisson, agradeço demais. Olha, é o seguinte, nós ainda temos quatro perguntas aqui inscritas, certo? E eu acho que eu vou formular apenas uma delas, que foi para o Diotinho, para a gente encerrar, porque nós temos os intérpretes aqui, e eles envolvem um grande esforço, inclusive o cansaço. Então, a gente já extrapolou o tempo, vou fazer só uma das que foram, as três que foram feitas para o Diotinho, tá certo? Eu vou ler porque os participantes já me autorizaram. Então, Diotinho, o Pedro, Pedro Augusto da Silva, ele perguntou para você o seguinte, como os pesquisadores cabo-verdianos trabalham as questões de substrato e super extrato? E nessa a gente encerra esse segmento. Bem, conseguem me ouvir, né? Sim, tá ótimo. Bem, a questão do substrato, super extrato linguístico, tem alguns linguistas falam sobre a questão da... O áudio tá cortando, Diotinho. não tá pra ouvir. Essa questão da... da... que vem... com as duas linhas... Diotinho, nós não lhe ouvimos bem, porque tá cortando muito o áudio, deve ser problema de conexão mesmo. Então, é precisamente por causa disso que eu falo, caso... Então, assim, eu acho que essa é a consequência, na verdade, de não... de... de falta, talvez, de uma discussão sobre essa questão. porque a tendência, eu vejo que tem sido o seguinte, o super extrato acaba eliminando o substrato linguístico, pelo menos na língua, na língua cabo-verdiana, né? Então, eu vejo que essa é a tendência. E não tem, assim, os linguistas cabo-verdianos, eles geralmente não trabalham, não falam nessa questão da destrolização, né? Tipo, Dulce e Duarte, Dulce e Duarte, na obra dela, Guilinguismo e Diglossia, ela menciona a questão da destrolização, da tendência, mas não existe uma pesquisa que mostra como esse processo tem ocorrido. Eu tenho tentado trabalhar isso, né? Mas, eu não sei se eu respondo a pergunta dele, mas é basicamente isso. É que só já aproveitando, porque eu ouvi uma das perguntas que se os alunos, no caso, aprendem, só tem contato com a língua portuguesa na escola. Então, assim, ou aí no meio informal, desculpa, no meio formal, né? Por exemplo, o jornal, o jornal em cabo-verde, passa, por exemplo, em português, ele tem esse contato, mas as pessoas aprendem a língua portuguesa na escola, né? Bem, eu respondi a pergunta. Pois é, ficou muito ruim no começo, mas não tem problema, porque, assim, é o que eu disse, a gente precisa, nós já chegamos ao nosso limite de horário, nós precisamos também, devemos o nosso agradecimento à presença dos intérpretes e precisamos respeitar um pouco esse limite, mas se houver, se restar ainda alguma dúvida, eu até sugiro aos participantes que entrem em contato com vocês por e-mail, não é? Que busquem as referências dos trabalhos de vocês, e assim eles possam ir tirando as dúvidas. Se eles nos procurarem, né, no Instagram do Celine, se mandarem e-mail para nós, a gente encaminha para vocês, pode ser assim? Pode sim. Pronto. Pode sim. Para mim também está tudo bem, professora. Ótimo. Então, pessoal, com muita alegria e assim, maravilhado com esse debate incrível que foi feito hoje aqui, que a gente encerra na nossa sétima palestra do Celine. Gostaria muito de continuar e responder todas as perguntas que foram feitas, alongar esse debate que está maravilhoso, mas a gente precisa respeitar o horário. Sra. Maria Elia, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo as pesquisas fantásticas sobre sua orientação. Eu agradeço para a gente do Dutinho, do Alisson, da professora Sofórica, da professora Lorena, quem foi que eu disse? Meu Deus. Falei todos? Falei. Falei todos, né? E eu quero, ainda antes de receber a fala, eu quero agradecer muito especialmente para a professora Jovem News e da Sara que nos ajudaram aí na interpretação. Muito obrigada, gente. Eu vou só dar a palavra para a Camila e em seguida a palavra de vocês, né? Os donos da fala, os nossos brilhantes convidados. Obrigada. Bom, pessoal, não vou me alongar, eu quero só agradecer e parabenizar a professora Maria Elia, a professora Alisson, a professora Lorena, a professora Cláudia, a professora Diltino e agradecer imensamente ao José Nilde e à Sara que estiveram aqui conosco hoje na figura de intérpretes. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo e viabilizando a presença de intérpretes que eu acho que a gente fez. Nós estamos ativendo o especial e peço até desculpa por ter entendido as falas, mas eu achei que era muito importante fazer essas diferentes facetas da pesquisa. São muito, são difíceis por isso, então eu tive a dificuldade de escolher essa pesquisa mais representativa dentro da linha que a gente está pesquisando e eu agradeço a vocês a paciência de ter ouvido as falas que se alongaram um pouco para se desculpa por isso. eu agradeço a colaboração, o convite, então foi muito bom falar, eu adoro falar de política linguística, então assim, ter essa oportunidade para falar de política linguística é maravilhoso. eu também gostaria muito de agradecer, foi um momento bastante enriquecedor, novamente agradeço a professora Maria Nias, que foi uma parceria de sempre, Maria Clara tem um espaço, acho um projeto maravilhoso, já participei em outras edições presencialmente, quando a gente levantou um momento dessa situação e só tenho a agradecer e espero que a gente possa curtir muitos e muitos anos de CELIN ainda pela frente. Também agradeço o convite, tanto da professora Maria Nias, como da Camila e da Maria Clara, para mim é sempre uma honra, toda vez que eu participo do CELIN, fico muito emocionada, essa é a minha terceira fala, porque eu sempre digo, como estudante de letras da UFC, eu já participei de todos os momentos, já fui aluna, já assisti aos CELINs, ajudei na organização na época do professor Ricardo, do professor Américo e ele também já, tanto na fala presencial, como agora inaugurando essa questão virtualmente. Então, para mim, é sempre uma honra, sempre é um evento de gala para mim participar do CELIN. Fico muito emocionada e agradecida sempre. Certinho? Também gostaria de agradecer e primeiramente a professora Maria Elias por esta oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha pesquisa. É um grande privilégio hoje estar aqui falando, interagindo com vocês. E, bom, é isso. Também agradeço a todos que interagiram, que estão aqui acompanhando. E é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. E vocês podem ter chance de ouvir mais o Diotino amanhã na qualificação, não é, Diotino? Olha só, o que é que eu estou falando do Diotino? Isso. E vocês têm o site do Profala, tem mais informações lá e mandem e-mail, acho que enriquecerá muito o nosso trabalho, se vocês nos provocarem, perguntarem, derem contribuição. Eu vi que no chat vocês provocam, algum disse não é bem isso, não sei o quê. Depois eu vou ver com calma, porque me interessa muito o que vocês pensam. Muito obrigada, Maria Clara e Camila, intérprete, bolsista, eu não vi a cara do bolsista, não identifiquei, mas é um prazer enorme estar com vocês nesta noite. Obrigada.